O SEMIAR é um programa integrado que forma, capacita e integra na sociedade pessoas com dificuldade intelectual e do desenvolvimento. Damos oportunidades às pessoas para escolherem os seus caminhos e assim entrarem no mundo do trabalho. Aqui mudei a minha vida. Aqui faço parte de uma equipa. Aqui tomam-se boas decisões. Eu queria semear piscina. Aqui posso construir um novo futuro. Aqui encontrei o meu talento. Acreditamos no talento das pessoas. Na Academia aprendem, crescem, convivem, ensinam e fazem voluntariado. Tornam-se cidadãos ativos. Na Terra aprendem a prática do trabalho com uma grande consciência ambiental. Produzem de forma biológica o melhor que a Terra dá e fazem chegar a PSI cabados carregados de valor social. Na mercearia, transformam os sedentos da Terra em produtos gourmet de elevada qualidade. Com inovação e inspiração, produzimos e apresentamos aquilo que somos e fazemos. Sustentabilidade e missão são os nossos sabores. Aprender, ensinar, produzir e ajudar a construir projetos de vida. É aquilo que fazemos com as pessoas, comunidade e empresas. É aquilo que fazemos consigo. Obrigada. Obrigada por fazer parte de nós e termos o privilégio de fazer este caminho consigo. Obrigada por fazer parte de nós e termos o privilégio de fazer este caminho. Obrigada por fazer parte de nós.